São João da Thai, confira o look das celebridades para o evento Não tá sabendo? Vem que eu te conto Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações que todos os dias trazemos notícias quentinhas para vocês com as principais novidades Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Me Conta e Mulher e vamos trazer novidades pelo mundo para vocês Depois de dois anos de pandemia e com as festas paradas, o São João está de volta Entre as festas mais esperadas da temporada está o São João da Thai que aconteceu nesta terça-feira em São Luís do Maranhão A festança organizada pelo humorista Thaynara Ojei começou na segunda-feira Como jantar beneficente Hoje a festa continua com outra jeito e a presença de várias celebridades como Felipe Araújo, Juliette, Glória Gouve, Zé Felipe, Thelmin Assis e Camila de Lucas Para a ocasião, Thai escolheu um tubinho vermelho todo inspirado no artesanato maranhense Feito com fibra de buriti que eu levei para São Paulo, para Michelle X poder executar Com um trabalho belíssimo e homenageando nosso artesanato local, explica a influenciadora Já a médica e apresentadora Thelminha optou por um look especial de noiva junina feito exclusivamente pela Marta Medeiros para a ocasião e assinado pelo estilite Ian Ascioli Eu sou apaixonada por festa e o São João é uma data especial pois ele ocupa um espaço muito importante na nossa cultura É um dos festejos mais tradicionais e segue presente atravessando gerações E o São João da Thay é um evento em benefício da Unicef que fez um trabalho fundamental pela garantia do direito das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade Então além de dançarmos muito forró, vamos unir forças para arrecadar bens em prol de uma causa tão importante Serei uma das apresentadoras da Chita Carpet, explica Uma das apresentadoras do Chita Carpet, Camila De Lucas, caprichou na escolha com o vestido da marca Tchulu E em estilo de Eric Maia Com um look todo feito à mão, a influenciadora quis trazer para o visual a referência do cangaço Cada detalhe do meu look para o São João da Thay foi feito à mão e possui uma forte referência ao cangaço Fico muito feliz em poder usar essa peça linda que carrega um significado tão importante por trás Valorizando o nosso Nordeste e nossos estilistas pretos brasileiros Estou muito ansiosa para curtir essa noite Lorena Improta, embaixadora do São João da Thay surgiu na festa com um look pensado com a ajuda do estilite Thiago Cetra Sou completamente apaixonada por São João E estou muito feliz de participar mais um ano como embaixadora dessa festa maravilhosa Para meu look, contei com a ajuda do meu estilite Thiago Cetra Pensamos no rosto por ser a cor de 2022 E o xadrez para fazer alusão às quadrilhas de dança de todo o Nordeste Acompanhado de um maxi-laço na cintura e uma gola de estrais feito pela estilista Tereza A influenciadora pequena Lou também marcou presença Seu visual para a grande noite foi inspirado em um personagem do Bubba, meu boi O look foi feito pensado e planejado pelo Thiago Cetra, meu estilite E eu e produzido pelo Fabrício Neves O look foi inspirado no Vaqueiro, que é um personagem do Bubba, meu boi Tudo sob medidas do jeitinho que eu gosto de usar Cada detalhe pensado para se eu for usar a muleta e não atrapalhar E também na scooter Prontinha para entrar na chita, carpete pela primeira vez no São João da Thaia Embaixadora do São João da Thaia, Laura Brito, contou sobre a escolha do traje da Rainha do Milho Minha roupa é de Rainha do Milho, um conceito bem conhecido no São João de Pernambuco Que é o que estarei representando na festa Fizemos uma releitura mais moderna, baseada em uma ideia de realiza mesmo O milho em si é um alimento muito presente nas comidas típicas de São João Nessa época é comemorada a fartura da colheita do milho Sendo assim uma forma de sustento para muitos nordestinos Pensei nessa roupa uma forma de homenagear um elemento que é simples Mas a partir dele é possível se reinventar, criar coisas novas Algo com o qual eu me identifico muito Com a questão do meu trabalho, da customização, versatilidade De se fazer várias novas coisas a partir de uma só Esse conceito está muito alinhado com o meu propósito e estilo de vida Confira os looks da festa Bárbara Erec Eslovênia Gabriela Versiani Rafael Uckmann Babu Santani, Lívia Nascimento Tia Má Pequena Lô Lívia Aragão e João Vitor Gabi Martins Thaís Carla Milady Bruna Gonçalves Lorena Improta Jessi Thelminha Tainara OG Mas e aí galera? Comenta aqui embaixo qual look que você achou mais bonito e qual look você usaria Além disso, fica ligadinho no canal que a qualquer momento voltamos com mais notícias Beijos e até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau